Segura, Caudinho! Segura, rapá! Ei, Titi! Para com ele, meu amor! Caramba! Nossa, um policial de verdade, com arma, alfimba e tudo mais! Opa, bom dia, seu guarda! Documento do veículo, por favor! O senhor sabe que você estava mais de 100 por hora em uma veia que é permitido só 70, né? Ô, seu guarda, o meu sobrinho aqui está passando mal, eu estou levando para o hospital agora! Não estou passando mal não, Titi! Eu até joguei bola hoje de manhã! O senhor encostou o carro e não deu seta, por acaso está queimada a sua seta? Não, não, eu dei seta sim, se não está funcionando, deve ter queimado agora na viagem, ô seu guarda! Não foi na estrada não, foi aquele dia que você me levou na escolinha, lembra? É, meu amigo, situação está complicada! Seta queimada, pneu está careca, borracha do parabisa ressecada, pelo jeito não tem nada funcionando direito no seu carro! Ô seu guarda, você está falando que o carro do Titi é velho? Ele não é velho não, tem muita coisa aqui que funciona e muito bem! Olha o cinto do Titi, está novinho, nunca usou! Cala a boca, seu moleque linguarudo! Sua tagarela! Ele sempre grita assim com você? Só quando ele bebe! Fala galera, beleza? Fiquem ligados que em breve vocês vão se deparar com um novo canal! Isso aí, o canal No Break! Estaremos estreando nosso canal no dia 7 de outubro! Numa segunda-feira, hein? Falando de... Eu vou fazer uma barulhada do cacete! Nossa senhora, gente! Fica ligado! Dia 7 de outubro! É! Dia 7 de outubro! Fica ligado! Não, por favor! Tira essa ajuda!